Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou fazer aqui um vídeo rapidinho sobre o carro do Márcio Mouco. O Márcio tem um lá da 1993, um Niva, azul escuro, que é a coisa mais linda que tem. Ele reformou o carro inteiro, fez pintura, toda do carro, e agora fez uma pintura personalizada na lateral do carro, que ficou muito bacana. Quem fez esse trabalho de pintura personalizada foi o Gui Palmeiro, eu vou deixar no final desse vídeo o Instagram dele, para quem quiser olhar os trabalhos dele e também quiser entrar em contato com ele para fazer algum tipo de pintura, vai ter o contato dele, tá bom? Então, espero que gostem aí, ficou muito legal a pintura, e quem gostar do vídeo, deixa um like aí, e se inscrever no canal que ajuda bastante, tá bom? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!